Olá meninas, tudo bem com vocês? Cá estou eu, no Parque Shopping Barigües sem maquiagem esqueci de passar maquiagem hoje mas vamos para mais um vídeo, um vídeo da Rênia que está lindo, recheado de coisas lindas eu vim para fazer festa só que gente, não vai ter só festa porque não está vindo uma festa para as lojas mas vai ser looks adaptáveis, looks que dá para vocês utilizarem em Natal, Ano Novo e depois em outras ocasiões também lembrando que todos os links das festas eu vou deixar aqui no box de descrição para vocês aqueles que eu achar no site vou deixar também para vocês o cupom de desconto da Rênia que estiver vigente no dia eu sempre estou tendo cupom e sempre muda um pouquinho e também o link do cuponomia meninas, porque vale muito a pena vocês se cadastrarem lá e ver se o cupom do cuponomia está maior do desconto que tem no super antenado porque às vezes pode ser que esteja maior então vale muito a pena vocês consultarem o cuponomia também então eu vou deixar aqui na descrição o link do cuponomia para vocês e agora chega de blá 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 bora lá conferir meninas, já estou aqui no provador da Renner e eu estou com o cabelo preso porque embora esteja chovendo lá fora está calor então eu não aguentei perendi o cabelo e eu vou mostrar o look que eu vim de casa eu estou com a blusa da Renner e a calça da C&A o cinto Louis Vuitton que está precisando de fazer uns furos porque também está largue e papete da Renner e este é o look que eu vim de casa temos uma participante aqui né filha Hoje você veio, né, meu amor? Será que você vai ficar quietinha? Fala oi pra todo mundo Tá com vergonha Vamos começar, minhas lindas O primeiro look que eu acho que eu acertei total no look Gente, que look é esse? Eu amei Faz um conjunto, mas dá pra comprar as peças separadas, né? Que é essa blusa Eu esqueço o nome desse tecido, gente Ah, esqueci, me perdoem Mas eu vou deixar aqui se achar o nome, tá? Nem tudo a gente consegue lembrar na hora também, né? Ela tem essa golinha assim Que eu achei maravilhosa Olha, nessa cor rústica, né? Uma cor cru Lembra bastante barbante, né? Mas, gente, é muito linda Bem rústica A bermudinha Também tem essa pegada do mesmo tecido Tem os bolsos laterais Não coloquei ela inteira por dentro, a blusa, né? Tem o cordão de barbante Que passa no passante dos shorts Eu achei simplesmente divino, gente É da coleção Nova Atelier E antes de falar os preços e o tamanho Eu vou mostrar pra vocês atrás Eu adorei, achei lindo Olha, Thay, gente Eu não fechei porque aquele botãozinho, sabe? Bem complicadinho pra gente fechar sozinha Mas fica assim atrás, ó Não coloquei tudo por dentro A blusa Mas é muito lindo, adorei A blusa Eu peguei tamanho M Ela é 139,90 O short, gente Eu vou mostrar pra vocês o tamanho que eu peguei Que eu vou filmar, mas não tem o preço Se eu achar no site Eu deixo o link Bom, lembrando que eu deixo o link De todas as peças Na descrição do vídeo Também lá no Instagram Então se não aparece o preço aqui Dá uma conferida Dá um link Se eu achar no site Com certeza vai ter pra vocês verem a peça Então esse é o primeiro look, meninas Vocês acharam? Gostaram? Pasme Tamanho 38 P Só que Atelier É uma coleção que dizem que fica um pouco maior, né? Então por isso que deu certo em mim 38 E aqui a composição 75% algodão 25% poliéster E 1% gelastano Essa bermuda lindíssima Só o preço que Vou ficar devendo Mas se tiver no link Vocês vão ver o valor dele Gente, eu tirei shortinhos E acabei voltando ele Só pra compor com esse look Que eu vim mostrar pra vocês Então Repito os shorts Pra vocês verem como ele é bem versátil E olha que graça que ele ficou Com esse top Da Atelier E a camisa da Atelier Ambos tem quase o mesmo tom O top é um pouquinho mais claro Que a camisa Então fica um tom surton Gente Que eu achei super bonito Sabe? A blusa dá pra usar ela assim Da forma que eu coloquei Porque aí Mostra os detalhes Dos shorts, né? Mas também dá pra usar ela solta Que depois eu vou mostrar pra vocês Essa camisa Tô falando blusa Tô falando blusa Mas é camisa, gente Tem nela nesse tom Que eu achei lindo Num vídeo anterior Eu acredito que eu provei dela Acho que num tom off-white Eu não lembro Uma cor mais clara Eu achei linda também Inclusive eu usei ela amarradinha Assim no vídeo anterior Com uma bermuda No verde Tiffany Que eu achei a coisa mais linda E agora eu acabei compondo ela Pegando nesse tom Que é diferente E eu achei que ficou muito bonito Com essa bermudinha também A camisa Tem esses botõezinhos aqui Que eu apelidei de joaninha Porque lembra bem uma joaninha, né? Olha que gracinha Tem umas bolinhas aqui Que é característica da coleção nova Da Atelier Os bolsos na frente Na sua composição Tem ninho da camisa Tem os botõezinhos aqui também No punho São dois Só que eu não fechei o botão no punho O valor dela É duzentos e Cinquenta e nove e noventa E eu peguei tamanho P E P pra mim ficou perfeito Porque, ó A costura dela Eu acredito que ela seja over, né? Que ela fica Fica certinha no meu corpo Não tá apertando E o comprimento Se eu soltar Tá vendo? Não fica um comprimento curto, não Fica um comprimento grande Que vem até rente a bermudinha E olha que graça Que dá pra usar também assim, ó Tá certo que ela tá amassada, né? Tá amassada porque eu Dei um nozinho Mas ela toda Passadinha Olha que graça que fica Com o bermudinha por baixo Achei uma graça Agora eu vou tirar a camisa Pra mostrar pra vocês O top com shorts também Que fica uma opção legal pra usar Mas olha que linda, gente Gostaram? Muito verão, né? Eu amei O top, meninas Ele tem essa cor suave Que é um candyzinho É um coral Eu achei essa cor super bonita Super delicada Eu coloquei, ó Ele é... Não é tão curto Então dá pra colocar por dentro Mas eu deixei ele rente A bermudinha Tá um pouquinho Larguinho pra mim Aqui, ó Ele sobra um pouco de tecido Porque eu peguei o G Mas pra mim tem que ser o G Porque o M Aperta muito, sabe? Me deixa meio sufocada No busto Eu não gosto de nada Me apertando, assim No busto Me dá uma certa asfixia Mas olha que gracinha Que ele ficou com a bermuda Eu gostei Muito lindo O valor, né? 179 E o tamanho G E aí a opção Pra você usar Só com a bermudinha E uma papetezinha Para tudo O que é esse conjunto Confesso que só não gostei muito da cor Porque não faz parte da minha cartela de cores E vocês vão... Bom, vendem mim Vocês vão entender Que não me favorece essa cor É muito cor da minha pele A roupa Quando fica muito próxima do tom de pele Já não favorece tanto Deixa a pessoa mais apagada Logicamente Eu tô sem maquiagem Hoje eu não vim com maquiagem Se você faz uma maquiagem bem mais marcante Uma pele bem feita Uma unha mais colorida Acessórios coloridos Fica lindo Mas ó Usar um look total da cor da pele Sem maquiagem Apaga completamente Fica parecendo que a gente tá doente Então não favoreceu por conta disso Mas olha que lindo, gente Tirando a parte que não me favorece Ele é maravilhoso Não dá pra negar E de um tecido super gostoso E olha só o detalhe do tecido Dá pra ver que ele é trabalhadinho A calça Olha como que ela é Deixa eu mostrar pra vocês São... Os dois são da Atelier Tá? Pra mim a calça ficou larguinha Tô achando que realmente a Atelier É um formato um pouco maior, né? Porque eu peguei 40 da calça E olha Tá um saquinho Até na perna, né? Mas é uma graça Tem um detalhe de amarrar aqui No tornozelo Ela é toda soltinha Ela tem o bolso aqui e faca É plissadinha aqui Tem passante de cinto Que dá pra utilizar com cintinho E o botãozinho joaninha Que eu gosto de falar que é joaninha Tem um ziperzinho aqui Atrás o bolso dela é assim E ficou grande Mas é muito linda Olha O valor dela é 259,90 A parte de cima Eu acho que ficou um pouquinho justo no busto Mas não tinha tamanho M Como eu não tinha M Eu peguei o P Mas é só o busto que tá um pouquinho justo Sabe? Mas também nem amassou Olha Tamanho P 259,90 E esse é o look, gente Que eu achei ele muito Deuso, muito lindo Imagina um off-white desse Um off-white Acho que eu não pensaria nem no preço Acho que eu compraria no ato Vamos para um lookzinho Que dá muito pro Natal Ano novo Mas também dá muito praia Eu peguei esse top Que ele é todo em lese Uma graça E super fresquinho Todo em algodão Bom, lese, né? Não preciso nem dizer Tem essas alcinhas aqui Franzidinha Ele tem um top aqui embaixo Que vocês podem ver Eu tô sem sutiã Porque eu não vim com a minha faixa, né? Nem os tomara que caia Que eu gosto de ir pro provador Com tomara que caia Que aí vai com todos os looks que eu provar Mas caia bem não vindo E ele é uma gracinha, gente Só o tamanho também que tá grande Porque eu peguei tamanho G E é R$99,90 Pra mim, ó Vocês estão vendo que ele ficou larguinho, né? Aqui no bolso Então pra mim teria que ser o M Mas nada que me incomode Eu quis trazer pra provar pra vocês Pra mostrar E eu trouxe essa pantalona Da coleção Atelier Que tem bastante coisa diferenciada nela Começar por esse bolso Olha o recorte desse bolso Como é diferenciado Dá pra ver? Olha isso Vocês viram? Como eles pensam nos detalhes Aí tem um negocinho aqui douradinho O botãozinho de joaninha Eu não gostei Que marcou muito aqui, gente Nessa região aqui Sabe? Não tá larga Mas também não tá lá Tão justo assim Porém marcou muito aqui pra mim Então eu acredito que teria que ser Um número um pouco maior Talvez a maior não marcaria Mas também ela é transparente, ó Dá pra ver tudo, né? Ó E eu tô com uma calcinha nude Então não dá pra ver minha calcinha Mas vocês conseguem ver que marca bem, né? Atrás ela é assim A calça Até que vestiu bem Porém também tá muito, né? Não me deixa confortável Algo assim, sabe? Não é minha vibe Mas ela é bonita A calça Vou ficar devendo o valor Porque não tem Eu peguei tamanho 40 E ela é da Atelier Ó, não tem preço Eu vou manter a calça, meninas Porque eu peguei vários tops Inclusive que eu achei que fosse combinar muito com a calça Só que a calça não me vestiu tão bem, né? Que tá marcando essa região Mas ignorem isso A ideia é montar o look com calça branca e topzinho Essa é a ideia Outro top que eu sei de tamanho G Ficou um pouco grande pra mim Então assim Visualmente parece que tá ok, né? Mas ó Vocês conseguem ver que tá sobrando, né? Aqui É outro topzinho que dá pra usar com top faixa Tomara que caia Porque a alcinha dele é bem fininha Então qualquer chanque vai aparecer Então não fica legal Tem esses botõezinhos encatados E é uma graça Eu achei de uma delicadeza Essas rendinhas aqui Olha que graça E essa cor, esse rosa Eu tô muito na vibe do rosa Mas é muito lindo É um rosa tão feminino E olha como fica bonito com calça branca Tá vendo? Com a ideia do branco Combina com diversos tops Eu achei que favorece muito Ambas as cores, né? Mas eu tô encantada Pena que não tem o M Porque eu amei Amei esse top Olha atrás, meninas Ele é com lastex, né? Olha que gracinha Olha a calça bem transparente Mas muito lindo esse top, hein? Então o valor do top É R$89,90 Peguei tamanho G E essa é uma opção, meninas Um look bem veraneio, né? Com papetezinha Fica Esse aqui Sério Por que não tem o meu tamanho? Ai, meu Deus Eu vou ver no site Tomara que mate ali no site Olha que maravilhoso, menina Muita cara do ano novo Olha isso Olha com calça branca Uma calça que sirva, né? Não uma calça assim Mas olha que graça que fica, gente Ai, é tudo de lindo, né? Olha como ele Eu tô com a minha correntinha Bom, esse último top, meninas Eu tô tão encantada Que eu nem falei nada, né? Ele é maravilhoso Eu adorei, né? Essa suspeita Porque eu amei ele Ele tem um tecido Que é de algodão Eu não li, mas ele é de algodão Aqui ele tem uma borrachinha Pra segurar o seio, né? Com Tomara que caia Que ficaria perfeito E precisa Porque ele é forrado, ó Não me incomoda Eu usaria sem Como eu estou sem Ficaria sem Sem sutiã também Mas é pra usar com sutiã Tomara que caia Fica lindo, né? Ele não tem lastex Ah, não Ele tem lastex sim Falei que não ia ter lastex, né? Mas ele tem lastex Aqui atrás, ó Só que tá grandão, né? Meninas Ele ficou Extremamente grande Porque eu peguei o X O GG Não tinha nem G Nem M Eu suspeito que pra mim Seja o G O valor dele é 89,90 Ele é da Blue Steel Acho que o G Daria certinho em mim, né? Mas, ó Não tem Vou procurar no site, meninas Pois é, meninas Esse é o lookinho Que eu simplesmente Amei o Buxê Vamos para o próximo look Aconteceu Que eu fingi o cabelo Pra valorizar a peça Porque aqui O vestido Lindo Simplesmente Maravilhoso Olha O que que é isso, meninas? Vocês tem noção Da beleza Desse vestido Todo rendado Ele tem esses detalhes Cote-out aqui Que são esses recortinhos E atrás ele é todo Nu Vou mostrar atrás Depois pra vocês Que é maravilhoso Tem ressalsinha Espaguete De novo Dá pra utilizar Com tomara que caia Não, não dá Não dá por causa Da atrás Então é sem sutiã Só com um tapas Seio mesmo Que daria pra usar ele Por baixo Ele tem Forro Que vem até aqui Daqui pra baixo Nesse babado todo Ele é transparente Que eu acho que fica Uma graça Ele é bem vibe Ano novo Mas também dá pra utilizar Pra formatura É um evento de dia Só não dá pra utilizar Em casamento Porque por mais que ele Não seja totalmente branco Ele é um off-white Vocês vão brigar com a noiva Então não dá Mas também eu acho Que ele vai super Na praia Sabe? Porque veio uma na praia Ficaria lindo, né? Praias, meninas Tá vendo? Não dá nem Pra usar nenhum tipo De sutiã, né? Ele tem a costa Toda nua Vou afastar Pra vocês verem Ele fica muito lindo No corpo, né? O que vocês acharam? Achei ele lindo, menino Esse belly Qual que é o valor Dessa belezura? Vamos lá, né? Vamos aqui A facada R$199 Até aqui Não tá tão caro, gente R$199,90 Da Blue Steel Tamanho M Olha, gente Acho que tá ok Vai ser um vestido assim Com um design Bem arrojado, né? Algo bem moderno Bem fashion De renda Branco Com essas babadas Embaixa, gente Acho que o preço Tá até ok Bom, e esse é o último look Minhas lindas O quanto é que vocês acharam? Bom, e esse é o último look O quanto é que vocês acharam? O quanto é que vocês acharam? Tão de renda Obrigado.